Primeiro, o craque do jogo, Giancarlo, recebendo das mãos do Curió o troféu de craque do jogo da partida. Muito importante os três pontos conquistados pelo Atlético aqui. Recolocam a equipe de volta à briga na competição, saem da zona de rebaixamento depois de seis rodadas sem vencer. Demais. Só a gente sabe o que a gente passou nesses últimos dias, nesses jogos, sem ganhar. Muita dúvida, começa a colocar o trabalho em questionamento. Mas a gente continuou trabalhando, continuou de cabeça erguida, treinando mais e mais ainda. E acho que a gente mereceu essa vitória, porque o time entrou mais concentrado, entrou com mais garra e acho que foi merecido. Apoio. Caixa. BYD. Bete Nacional. Embasa. Bahia Gás. Governo do Estado. Bahia.